No coração do brejo da Paraíba, uma história sombria chama a atenção do Brasil. Uma comunidade unida em busca de respostas, uma mãe clamando por justiça, e um mistério que intriga a todos. O desaparecimento de Ana Sofia, uma jovem inocente, abalou as estruturas desta pequena cidade. O principal suspeito, Tiago, continua foragido, enquanto a polícia e a comunidade se unem na busca pela verdade. No dia seguinte a um comovente protesto, a descoberta de um corpo em uma área remota de mata, aumenta a atenção. A família de Ana Sofia, profundamente angustiada, é chamada para identificar o corpo. Este é um caso que está longe de ser resolvido. Uma comunidade em busca de justiça, manifestações pedindo segurança e a busca incansável pela verdade. Fique conosco enquanto exploramos os detalhes desta trágica história. As atualizações mais recentes, os mistérios não resolvidos, e a esperança de um desfecho que traga paz à família de Ana Sofia. Este é o caso que está unindo uma comunidade na luta por justiça. Acompanhe-nos nesta jornada pela verdade. Encontra um corpo e a polícia solicita à família de Sofia que faça a identificação. Após descobrir evidências, assista o vídeo até o fim. Hoje trazemos as informações mais recentes sobre o incidente envolvendo Ana Sofia. Mas antes de entrarmos no assunto, peço a todos que possam nos apoiar clicando no botão de curtir. Se você é novo aqui, inscreva-se e ative as notificações, para não perder nenhum de nossos conteúdos. A prefeitura do município de Bananeiras, no brejo da Paraíba, removeu a esposa de Tiago, a vice-diretora da escola municipal João Paulo I, do cargo. Tiago Fontes da Silva Rocha é o principal suspeito no desaparecimento de Ana Sofia. Ela sumiu no distrito de Roma em 4 de julho de 2023. Uma nota oficial da prefeitura publicada nas redes sociais na última segunda-feira afirma que colaboram com as autoridades policiais desde o início das buscas. A escola municipal João Paulo I foi utilizada como base pelas autoridades na organização das equipes e na alimentação. Segundo a prefeitura, a exoneração da vice-diretora foi necessária para manter o bom andamento dos serviços públicos da escola, após o pedido de prisão preventiva de Tiago. A perícia confirmou que Ana Sofia entrou na casa de Tiago no dia do desaparecimento e não foi mais vista. O suspeito está desaparecido e sua esposa não é considerada suspeita pela polícia civil. A comunidade e os familiares de Ana Sofia realizaram um protesto em 30 de setembro, pedindo justiça pelo desaparecimento. Eles caminharam da escola onde Ana Sofia estudava antes de desaparecer pelas ruas do distrito de Roma e também protestaram em frente à casa do principal suspeito, que está foragido. A mãe de Ana Sofia disse não desconfiar do principal suspeito, Tiago Fontes da Silva Rocha, enquanto ele afirmou ter certeza de que Ana Sofia havia entrado em sua casa. A polícia civil emitiu um mandado de prisão temporária contra Tiago por homicídio qualificado, mas ele está desaparecido desde 11 de setembro. A casa de Tiago foi alvo de buscas e apreensões, mas não há evidências de que Ana Sofia estivesse lá. A polícia acredita que ela foi retirada de lá após o ocorrido. O delegado encarregado, Tago, também está desaparecido desde a vistoria em sua casa pela polícia. A mãe de Ana Sofia pede justiça e a polícia informa que o suspeito tentou destruir provas contra ele. A suspeita é de que ele tinha conhecimento da rotina de Ana Sofia, já que era casado com a vice-diretora da escola onde Ana Sofia estudava. Ana Sofia desapareceu no dia 4 de julho, por volta das 12 horas, enquanto brincava na casa de uma amiguinha. O último registro é de Ana Sofia se despedindo da colega e retornando para casa. Suspeita-se que ela tenha desaparecido durante esse trajeto e entrado na casa de Tiago. Após intensas buscas e investigações, a polícia fez uma descoberta chocante no dia seguinte ao protesto. O corpo de uma criança foi encontrado em uma área de mata próxima ao distrito de Roma. As autoridades chamaram imediatamente a família de Ana Sofia para fazer o reconhecimento do corpo. Não há informações precisas sobre as condições em que o corpo foi encontrado, ou sobre a causa da morte. As investigações estão em andamento. A comunidade local e a população em geral estão profundamente abaladas com a descoberta do corpo de Ana Sofia. Muitas pessoas compareceram ao local para prestar homenagens e oferecer apoio à família. Enquanto as investigações continuam, a polícia está intensificando seus esforços para localizar e prender o principal suspeito, Tiago Fontes da Silva Rocha. A população clama por justiça e uma punição severa para os responsáveis por essa tragédia. Os protestos e manifestações continuam, com pedidos de mais segurança e medidas para evitar que casos como esse se repitam. As investigações estão em andamento no caso do desaparecimento de Ana Sofia. A polícia emitiu um mandado de prisão temporária contra Tiago, por homicídio qualificado. Porém, Tiago está foragido desde o dia 11 de setembro. O mistério em torno do desaparecimento de Ana Sofia continua a intrigar a comunidade do brejo da Paraíba. A descoberta de um corpo em uma área remota de mata aumentou a tensão e deixou a família profundamente angustiada. Agora, a polícia solicita que a família faça a identificação do corpo, o que certamente trará um enorme impacto emocional. Enquanto a investigação prossegue, surgem novas informações que podem ajudar a entender o que aconteceu com Ana Sofia. A Prefeitura de Bananeiras tomou uma medida drástica ao remover a esposa de Tiago do cargo de vice-diretora da Escola Municipal João Paulo I. Essa ação foi tomada para manter o bom andamento dos serviços públicos da escola, após o pedido de prisão preventiva de Tiago. É importante ressaltar que a esposa de Tiago não é considerada suspeita pela polícia civil. No entanto, a investigação continua centrada no principal suspeito, que ainda está foragido. A perícia confirmou que Ana Sofia entrou na casa de Tiago no dia do desaparecimento, o que levanta questionamento sobre o que teria acontecido a partir desse ponto. A comunidade, em busca de justiça, realizou um protesto comovente para chamar a atenção para o desaparecimento de Ana Sofia. A manifestação contou com a participação de familiares, amigos e moradores locais, que clamavam por respostas e segurança. O protesto teve como ponto central a escola onde Ana Sofia estudava antes de desaparecer, além de uma visita à casa do principal suspeito. É notável a união e determinação da comunidade em encontrar a verdade nesse caso. As pessoas estão dispostas a colaborar com as autoridades, e se manterem atentas a qualquer informação que possa levar ao desfecho dessa tragédia. A esperança de trazer paz à família de Ana Sofia é o que motiva todos os envolvidos nessa busca por justiça. Enquanto o caso continua a se desenrolar, é essencial que a polícia tenha acesso às evidências e que uma investigação minuciosa seja conduzida para identificar os responsáveis pelo desaparecimento de Ana Sofia. A colaboração da comunidade e o apoio contínuo são fundamentais nesse processo, pois, juntos, podem contribuir para trazer respostas e aliviar a angústia da família. À medida que mais informações surgirem e novos detalhes forem revelados, é importante que todos permaneçam atualizados e engajados nessa jornada pela verdade. A história sombria que abalou o coração do brejo da Paraíba está longe de ser resolvida, mas a esperança de encontrar justiça permanece viva na mente e no coração da comunidade. A comunidade local continua em busca de respostas sobre o paradeiro de Ana Sofia. Esperamos que a polícia conclua a investigação o mais rápido possível, e que a justiça seja feita. As atualizações mais recentes indicam que a polícia encontrou um corpo em uma área de mata próxima ao distrito de Roma, onde a menina desapareceu. A família de Ana Sofia foi chamada para fazer a identificação. As autoridades estão trabalhando para identificar o corpo encontrado e determinar a causa da morte. A expectativa é que o resultado da perícia seja divulgado em breve. A comunidade local e todas as pessoas envolvidas no caso estão ansiosas por respostas. Esperamos que a polícia esclareça todos os detalhes do caso, para que a justiça seja feita, e traga alívio à família de Ana Sofia, e à comunidade. Até o momento, o corpo de Ana Sofia não foi encontrado, mas foram encontrados indícios que apontam para um desfecho trágico. A polícia acredita que Tiago Fontes da Silva Rocha, o principal suspeito, está envolvido no caso. A vice-diretora da escola municipal João Paulo I, esposa de Tiago, foi exonerada de seu cargo pela Prefeitura de Bananeiras. Essa medida foi tomada para garantir o bom andamento dos serviços públicos da escola após o pedido de prisão de Tiago. As investigações também revelaram que Tiago tentou destruir provas contra ele, reforçando a suspeita sobre seu envolvimento no desaparecimento de Ana Sofia. O delegado responsável pela investigação, Tago, também está desaparecido desde uma vistoria em sua casa realizada pela polícia. A família de Ana Sofia clama por justiça, e espera que a polícia conclua a investigação, o mais rápido possível, para que o responsável seja punido perante a lei. A comunidade local continua em busca de respostas sobre o paradeiro de Ana Sofia, e o desfecho desse caso trágico. Esperamos que a polícia e as autoridades responsáveis pela investigação do caso de Ana Sofia, se empenhem ao máximo, para trazer respostas e justiça para a família da menina. A comunidade está unida nesse momento difícil, oferecendo seu apoio e solidariedade à família. Até o momento, a polícia ainda não encontrou o corpo de Ana Sofia, mas foram encontrados indícios que apontam para um desfecho trágico. A perícia realizada revelou que ela entrou na casa de Tiago no dia do desaparecimento, e não foi mais vista desde então. A polícia suspeita do envolvimento de Tiago no caso, e uma ordem de prisão preventiva foi emitida contra ele. A vice-diretora da escola municipal João Paulo I, esposa de Tiago, foi exonerada de seu cargo pela Prefeitura de Bananeiras. Essa medida foi tomada para garantir o bom andamento dos serviços públicos da escola após o pedido de prisão de Tiago. No sábado, familiares de Ana Sofia e moradores do distrito de Roma realizaram um protesto em busca de justiça pelo desaparecimento da menina. O protesto seguiu pelas ruas do distrito, e também passou em frente à casa de Tiago, que está foragido. A polícia civil informou que Ana Sofia entrou na casa de Tiago no dia do desaparecimento, o que levou à decretação da prisão temporária de Tiago, por homicídio qualificado. No entanto, Tiago está desaparecido desde o dia em que seria ouvido pela polícia, e não há indícios de que Ana Sofia estivesse na casa dele. A mãe de Ana Sofia afirmou não desconfiar de Tiago antes do desaparecimento, enquanto ele alega ter certeza de que a menina entrou em sua residência. A polícia continua investigando o caso, e realizou buscas e apreensões na casa de Tiago, mas até o momento não encontrou evidências que comprovem o envolvimento dele no desaparecimento de Ana Sofia. O delegado responsável pela investigação, Tiago, também está desaparecido desde uma vistoria em sua própria casa realizada pela polícia. A família de Ana Sofia clama por justiça, e espera que a polícia conclua a investigação, o mais rápido possível, para que o responsável pelo desaparecimento da menina, seja punido perante a lei. Até que novas informações sejam divulgadas, a comunidade local permanece em busca de respostas sobre o paradeiro de Ana Sofia, e o desfecho desse caso trágico. Esperamos que a polícia e as autoridades responsáveis pela investigação se empenhem ao máximo, para trazer respostas e justiça para a família da menina. A comunidade está unida nesse momento difícil, oferecendo seu apoio e solidariedade à família. Nesta jornada por justiça, uma comunidade mostrou sua força e determinação. Uma mãe, com o coração destroçado, lutou incansavelmente por respostas. A história de Ana Sofia, é a história de todos nós. É um lembrete de que a união e a busca incansável pela verdade, podem superar a escuridão. Este caso continua sendo uma incógnita, mas a determinação da comunidade é inquebrantável. A busca por justiça é uma chama que nunca se apagará. Esperamos que a polícia traga respostas em breve. Até lá, a comunidade permanece firme, oferecendo apoio à família de Ana Sofia, e exigindo justiça. Esta é uma história de resiliência, esperança e determinação. A verdade pode demorar, mas, com o apoio de todos, ela será encontrada. Acompanhe-nos nessa jornada pela justiça, e mantenha viva a memória de Ana Sofia. Este é o caso que nos lembra que, quando uma comunidade se une, não há mistério que permaneça sem resposta. Obrigado por estar conosco. Juntos, continuaremos a lutar por justiça. Até a próxima atualização.